Na sequência, então, pessoal, nós vamos preparar e padronizar uma solução de ácido clorídeo, tá ok? Para isso, nós vamos utilizar o ácido clorídeo PA, tá bom? Um ácido clorídeo concentrado, proanálise, que nós já demonstramos na aula teórica, na videoaula teórica, como calcular a concentração molar desse ácido, tá bom? E nós vamos realizar a retirada de uma líquida desse ácido clorídeo e diluição para preparar uma solução, tá ok? Interessante que esse ácido, por ser concentrado e muito volátil, todo o manuseio dele deve ser feito na capela. Então, vamos nos dirigir à capela. Para preparar, então, essa solução de ácido clorídeo 0,5 molar, nós vamos prepará-la aqui na capela, que já está ligada. A capela tem um exaustor. Pelo ácido clorídeo ser um ácido muito volátil, ao abrir o frasco de ácido clorídeo, vocês vão perceber a evolução de gás ácido clorídeo, que por estar na capela não vai entrar em contato com a gente. Então, eu vou tirar uma pequena porção desse ácido clorídeo, transferir para um becker de 50 ml, tá ok? O volume de ácido clorídeo necessário para preparar a nossa solução de ácido clorídeo, 250 ml de ácido clorídeo 0,5 molar, é de 10,5 ml. Então, eu vou tirar um volume próximo de 10 ml, tá ok? Sempre com uma pera, dá mais para o ácido clorídeo. Vou usar uma pipeta volumétrica de 25 ml, porque o volume que eu quero retirar é 10,5 ml. Então, a gente vai utilizar um balão de 250 ml, para transferir, então, os 10,5 ml de ácido clorídeo concentrado, utilizando a pipeta volumétrica de 25 ml, juntamente aqui com a pera, tá ok? Para auxiliar nessa transferência. Nós preenchemos a pipeta completamente. Aferimos a pipeta. E transferimos exatamente 10,5 ml. O restante que sobrou, nós retornamos aqui para o beque. E realizamos a diluição desses 10,5 ml de ácido clorídeo concentrado com água destilada, no balão de 250 ml. Reação também um pouco isotérmica. Aferimos a pipeta. 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 Chegamos aqui próximo a marcação, vou erguer um pouco o balão para que eu possa visualizar a marcação de 250 ml. Após aferir o balão em 250 ml, nós realizamos então a homogeneização da solução. O passo seguinte então é transferir essa solução para um recipiente de vidro, para que ela seja armazenada. Para padronizar então a solução de aço clorídico 0,5 molar, nós vamos utilizar como padrão primário o carbonato de sódio. Lembrando que esse carbonato de sódio foi previamente seco, na estufa, e armazenado em um dessecador. Para essa padronização, nós vamos pesar 1 grama de carbonato de sódio. Nós vamos então utilizar um becker de 50 ml, posicionar ele na balança analítica, centralizada, de forma centralizada, aguardar até a estabilização, massa estabilizada. Nós taramos então a balança e realizamos a pesagem de aproximadamente 1 grama de carbonato de sódio. Então nós vamos pesar algo em torno de 1 grama de carbonato de sódio, tá ok? que vai ser o nosso padrão primário, utilizado na padronização do ácido clorídico. Nós temos então aí o final da pesagem, pode fechar a porta lateral da balança e a estabilização, uma massa de 1,0032 gramas, tá ok? De posse dessa massa, nós vamos então transferir para o Erlenmeyer e adicionar 25 ml de água destilada. Então após pesar do carbonato de sódio, nós vamos transferir esse carbonato para o nosso Erlenmeyer de 250 ml, tá ok? Para isso nós vamos utilizar 25 ml de água destilada, transferidas aqui numa proveta. Nós colocamos água em torno de 25 ml de água destilada, adicionamos ao carbonato de sódio, pequena quantidade. Transferindo para o nosso Erlenmeyer de 250 ml de água destilada, transferindo para o nosso Erlenmeyer. Novamente a quantidade de água que a gente adiciona aqui, é mais para facilitar a visualização da viragem. Então aqui, é importante que nós possamos garantir que todo o carbonato de sódio foi transferido do Becker para o Erlenmeyer. Transferindo então, nós homogenizamos essa solução. Podemos até colocar um pouquinho mais de água destilada, já que os 25 ml não deixaram o volume ideal aqui para a visualização da viragem. Passo seguinte, então, é adicionar o indicador, primeiro indicador, vocês estão lembrados na videoaula teórica, que a padronização do HCl ocorre a partir de dois indicadores. Primeiro, a gente vai utilizar três gotas de fenostaleína. Vamos homogenizar um pouco mais, porque eu vi um pequeno cristal de carbonato de sódio aqui. Agora ele se dissolveu completo. Nós vamos então adicionar três gotas de fenostaleína. Vamos homogenizar novamente. E titular essa solução com a solução de ácido clorílico que nós preparamos na etapa anterior. Como a gente vai utilizar esse ácido clorílico com o agente titulante, nós devemos preencher a nossa bureta agora com o ácido clorílico. Fechar a válvula lateral da bureta, posicioná-la em uma altura inferior à linha dos nossos olhos. Transferir uma pequena porção dessa solução que foi preparada para um becker de transferência. E aí E aí E aí Retirar a coluna de ar da boreta. Retirar a coluna de ar da boreta. Retirar a coluna de ar da boreta. Retirar a ar da boreta. Aferindo a boreta, nós podemos então finalmente iniciar a titulação. Então na sequência a gente vai realizar a titulação da nossa solução de carbonato de sódio Que ficou com coloração rosa intensa Até que ela apresente uma coloração levemente rosada Atenção, vocês não devem deixar a solução ficar incolor Porque se a solução ficar incolor, como nós discutimos na aula teórica Vocês tem um excesso de ácido, não é isso que nós estamos buscando nesse momento A princípio nós vamos realizar a titulação com ácido clorídico 0,5 molar Que nós acabamos de preparar Até ela ter uma coloração levemente rosada Para em seguida adicionar o segundo indicador A medida que nós adicionamos mais ácido clorídico à solução Ela vai adquirindo caráter mais ácido E a coloração da finoftalina vai se tornando mais incolor De rosa para incolor Lembrando que a gente deve... O ponto ideal aqui é quando a gente tem uma leve coloração rosada Você pode observar que no local imediatamente onde cai a gota de ácido clorídico A solução já fica transparente, mas após a homogeneização nós temos a cor rosa persistindo ainda Estamos chegando aqui a quase 10 ml de ácido clorídico sendo titulado A minha solução contendo carbonato de sódio e fenoftalina em meio à coça Estamos chegando próximo aqui ao final da titulação Mais algumas gotas Solução com a coloração rosa bem menos intensa do que a do início Nós temos então a solução de carbonato de sódio com fenoftalina levemente rosada Nesse ponto então nós vamos adicionar 3 gotas de outro indicador verde de bromo e cresol Após a adição desse outro indicador A solução vai adquirir uma coloração azulada Nós vamos continuar a titulação Vou colocar mais uma gotinha porque ele está persistindo É o suficiente Então nós vamos continuar a titulação com ácido clorídico Até que essa coloração azulada ganhe um tom esverdeado Detalhes sobre o porquê de utilizar esses dois indicadores Vocês poderão observar na aula teórica que foi já passada para vocês anteriormente Nós buscamos agora um tom esverdeado Ainda persiste aqui o tom azulado É uma viragem bem sutil de verde para azul Então vocês tem que ter bastante atenção Chegando aqui aos 8, 17 ml Mais precisamente 18 ml é agora de ácido clorídico Estou realizando a titulação bem lentamente para evitar erros E a solução começa a apresentar os primeiros indicadores E a solução começa a apresentar os primeiros indicadores Nessa solução Aquecendo esse LMI até quase a ebulição Nesse momento então nós vamos aquecer o LMI até quase a ebulição Por um ou dois minutos Para eliminar o excesso de CO2 Que está presente na solução Pessoal, então após o aquecimento da solução na chapa aquecedora Por um ou dois minutos pós a ebulição Vocês podem observar que a solução retomou a coloração azul, meio a violeta Devido a liberação do CO2 Nós vamos finalizar então a titulação Isso após a temperatura Resfriarmos aqui até a temperatura ambiente O Erlenmeyer Nós vamos finalizar a titulação Com a solução de ácido clorídico concentrado Ok? Nessa nova titulação nós devemos retomar aquela cor desverdeada E ao final o volume total gasto Vai ser o volume necessário Para padronizar a minha solução de HCl 0,5 mol por litro Vocês podem perceber que só mais algumas gotas foram suficientes Para ela perder aquele tom violeta E agora já obteve novamente o tom esverdeado Como vocês podem observar aqui Para isso a gente gastou 27,3 ml de solução de ácido clorídico Com esse volume então total gasto nessa titulação E com os cálculos que foram apresentados na videoaula teórica Vocês podem então determinar a concentração real dessa solução padrão de ácido clorídico De posse então dessa solução padrão de ácido clorídico Nós vamos à última parte do nosso experimento Que é determinar o teor de hidróxido de magnésio na leite de magnésio Pessoal, então nessa última parte do experimento Nós vamos determinar o teor de hidróxido de magnésio na leite de magnésio Para isso nós vamos utilizar um leite de magnésio da marca Philips Que menciona que nós temos aqui uma proporção de 1200mg de hidróxido de magnésio Em 15 ml de solução Então nós vamos pesar 5 gramas desse hidróxido de magnésio Mas primeiro vamos agitar, porque ele é uma suspensão Para que a gente possa homogeneizar de forma melhor Esse hidróxido de magnésio É o que a gente agite vigorosamente Retire uma pequena alíquota para um beque de transferência Em outro beque de 50 ml nós vamos então realizar a pesagem Posicionando esse beque na balança analítica de forma centralizada Aguardando a estabilização da balança Que vai ocorrer agora, dentro de alguns instantes E nós vamos então proceder a pesagem de 5 gramas de hidróxido de magnésio Para facilitar essa pesagem, já que o hidróxido de magnésio é uma suspensão Utilize uma pipeta de pastel Uma massa de aproximadamente 5 gramas Mais uma gotinha E nós temos então Após estabilização Uma massa de 5,0042 gramas de hidróxido de magnésio Nós vamos então diluir essa massa E realizar a titulação Pesada a minha amostra de hidróxido de magnésio De leite de magnésio Nós vamos então diluir essa amostra Em 50 ml de ácido clorídrico A gente pode usar a solução de ácido clorídrico 0,5 mol por litro Que foi preparada na prática anterior Ok? Então nós vamos transferir Um pouco de ácido clorídrico 0,5 molar para um becker Utilizar Uma pipeta volumétrica de 50 ml Para transferir 50 ml da solução de ácido clorídrico 0,5 mol por litro Diluindo assim a nossa massa de hidróxido de Leite de magnésio Podem observar que a amostra de ácido clorídrico Ela vai digerir a amostra de leite de magnésio Tá certo? Para passar a época Tá Gostoc Ok Ok Minha 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 D slave Minha 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 de forma que a gente tem uma solução límpida após a adição do ácido clorídrico em seguida nós vamos então adicionar de 3 a 5 gotas do indicador vermelho de metila no caso aqui eu vou adicionar inicialmente 3 gotas verificar a coloração e após observação da coloração se necessário adicionar mais uma ou duas gotas lembrando que a viragem com vermelho de metila vai desse vermelho para amarelo então vou colocar mais uma gotinha para facilitar a visualização da viragem gostaria de lembrar para vocês que a titulação envolvendo o leite de magnésia ela é uma titulação de retorno isso porque como vocês observaram o leite de magnésia é uma suspensão que apresenta uma coloração esbranquiçada por isso é impossível vocês realizarem uma titulação direta desse leite de magnésio porque essa suspensão vai prejudicar a visualização do ponto final então o que nós fazemos é adicionar um excesso de ácido clorídrico que vai reagir com todo o hidróxido de magnésio presente na minha amostra e nós iremos titular na verdade o remanescente de ácido clorídrico após a reação com o hidróxido de magnésio por isso nessa titulação de retorno nós utilizamos como agente titulante o hidróxido de sódio que nós padronizamos no primeiro experimento eu já preenchi a nossa bureta com esse hidróxido de sódio já está zerado e nós vamos titular o HCl remanescente após a reação com o hidróxido de magnésio com o hidróxido de sódio que foi patronizado no primeiro experimento lembrando que essa viragem vai do avermelhado para o amarelado ok? então nós vamos iniciar a titulação gastamos cerca de 6 ml de ácido de hidróxido de sódio lembrando que a viragem deve apresentar na viragem uma coloração amarela bem pessoal a coloração que deveria ter sido adquirida na viragem da nossa solução de leite magnésio com o vermelho de metila seria essa coloração amarelada no entanto isso não foi possível com a solução de hidróxido de sódio que nós empregamos isso porque eu observei aqui nos cálculos que essa solução apresenta uma concentração muito baixa isso é um erro do nosso livro texto a concentração adequada para essa solução de hidróxido de sódio deveria ser de 2.5 mol por litro e nós estamos trabalhando com uma solução de 0,1 mol por litro por conta disso o volume necessário para que nós conseguíssemos virar o excesso de ácido clorido seria algo em torno de 130 ml com essa concentração o que não é adequado para uma voreta de 50 ml portanto ao repetir esse experimento eu sugiro que vocês utilizem uma solução de hidróxido de sódio 2.5 molar para que vocês consigam obter a viragem no volume que se adeque à voreta de 50 ml tá ok? calculado então esse volume vocês podem então calcular a porcentagem de hidróxido de magnésio ou leite magnésico tá bom? desejo então uma boa semana a todos e nos vemos na próxima videoaula teórica até mais tchau 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 tchau